Música Salve Lênis Camaradas! Hoje eu estou aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso grandioso canal Antônio Olênio E hoje de início eu quero já mandar um abraço para todos vocês companheiros de Classe de Luta Que acompanham o canal Antônio Olênio Porque afinal de contas, eu acredito que vocês saibam que o dia 20 de julho foi comemorado o dia do amigo Então desde já eu saúdo a cada um de vocês, meus grandes amigos, companheiros de Classe de Luta do canal Antônio Olênio Pois bem, como nem tudo são flores E nós temos que seguir aqui com a nossa meta porque na realidade esta não é a nossa pauta hoje aqui deste vídeo Pois bem, é com grande sentimento de revolta E que isso inclusive revolta todos nós Porque nós inclusive já sabemos em que esta ditadura fascista que está instalada em nosso país está pautada Veja bem, o ministrado por este fascista, além é claro do próprio fascista Ordenou que a Unilab, a Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira Não cedesse vagas para pessoas transexuais, travestis, intersexuais e pessoas não binárias Vejam bem, o que eu quero dizer com isso tudo aqui Olha só Para começar Na realidade, estas vagas já estariam abertas, é claro Mas, por ordens deste fascista e por ordens do ministrado do fascista também, o Abraham Weintraub Que proibiu que estas vagas fossem cedidas para esta população Contando que toda esta população que eu citei aqui no vídeo agora É uma população que tem dificuldades para concluir o ensino regular E tem principalmente dificuldades para concluir, inclusive Para pelo menos entrar em uma universidade E também para se ingressarem no mercado de trabalho Devido ao fator pelo qual esta ditadura fascista tem como principal meta o preconceito E então vejam bem uma coisa Além, é claro, de nós todos já estarmos sabendo Que este fascista pretende colocar um ministro evangélico no STF Para quê? Para simplesmente proibir Para tentar coibir na realidade Com que a lei que criminaliza a homofobia seja aprovada Porque todos nós sabemos Como já acabei de dizer agora há pouco Que esta ditadura fascista está pautada no preconceito Como todos nós já sabemos E que isso vem desde o nosso passado Porque afinal de contas Na sociedade capitalista o passado domina o presente Além, é claro, de nós estarmos sabendo Que foi se contingenciado 30% da educação Contando que o senhor Luciano Rengue, colaborador nato deste regime fascista Deve 168 milhões de reais a reforma à Previdência Social E como acredito que todos vocês saibam A reforma da Previdência foi ser aprovada em primeiro turno Para que assim fascistas como esse Continuem comprando jatinhos de 250 milhões As nossas custas Porque todos nós já sabemos disso Porque na realidade É liberado milhões Também Para que essas propostas antipovo Sejam aprovadas dentro do Congresso Nacional Além de cargos comissionados, é claro E isso aí Não se há um corte efetivo Porque na realidade Eu digo a vocês O sistema capitalista é baseado simplesmente nessa pauta É claro Mas tem aqueles que fingem ser oposição também E que também nos roubam e disfarçam Isso também Para dar grande ênfase a esse teatro Por isso que nós também não devemos dar ouvido a essas pessoas Que também são aliadas a esse teatro Que fazem o teatro Mas que fazem a mesma política Que esses fascistas fazem Por isso Cabe a cada um de nós Lutarmos unidos Contra essa ditadura fascista instalada em nosso país Utilizando o verdadeiro método Que é o método Verdadeiramente proletário Que é o estudo do marxismo, leninismo, estalinismo e maoísmo Para que nós obtenhamos a consciência de classe necessária Assim como também Que é a consciência que nos auxilia Para o desenvolvimento da luta de classes Que é a revolução proletária Porque é o único método que fará com que nós todos Acabemos com todas essas contradições do capitalismo Porque sem dizer, é claro Que mediante essa população não poder ingressar em uma universidade Eles são empurrados para a criminalidade E como todos nós já sabemos A criminalidade era uma resposta às contradições do capitalismo Portanto, cabe a cada um de nós Lutarmos unidos Para combatermos também essas contradições E também criarmos uma nova sociedade Onde o presente dominará o passado E não o passado dominará o presente E onde seremos livres efetivamente Da exploração e dominação também do homem pelo homem Não é mesmo? Mas, pois bem Desde já é basicamente isso que eu quero dizer hoje Aqui neste vídeo Desde já Novamente eu peço a vocês que curtam Comentem e compartilhem este vídeo Também não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal Ajudem o nosso trabalho Né? E também não se esqueçam de ativar as notificações Porque isso é muito importante para cada um de nós aqui Para que nós continuemos este trabalho Que inclusive incomoda a ordem vigente Né? Que incomoda o capitalismo Também eu peço a vocês Também eu quero desde já Mandar um abraço aqui também Para todos vocês novamente E agradecer pelo apoio dado A cada um Por cada um de vocês aqui No nosso canal Também eu quero mandar um abraço em especial Também para Tata Santos Né? Tainá Santos Do canal Tata Santos Né? Que também É uma companhia de classe Que eu tenho vivência inclusive Né? Que é inclusive a minha vice Né? Que eu fui agraciado ela ser A minha vice de chapa Por liderança de turma Na 302 Né? Também eu quero mandar um abraço também Para o nosso companheiro Roberto Santos também Novamente aqui No canal Antônio Lênin Né? E eu peço a vocês Que também ajudem o trabalho dos dois Que eu inclusive vou deixar aqui O link dos canais deles Para vocês estarem se inscrevendo lá E dando a forcinha para eles também Né? Mas enfim Desde já é basicamente isso Que eu quero dizer Para cada um de vocês Hoje aqui Neste vídeo Salve Lênin Morte Ao capitalismo Tchau Tchau